Música Vamos acertar os relógios? Vamos lá? 10 horas e 53 minutos, tripulação... Chando, mas nós são 10h55 já. 10 horas e 53 minutos, tripulação, portas em automático. Tepum! Música Atenção passageiros com destino à informação. Em caso de pane ou despressurização, por favor, contactar nossa equipe de bordo sob o comando de nossa comissária, Marcia Lasmar. Poxa, olha, eu posso falar o meu palavrão agora, meu Deus! Obrigada, senhor! O horário não permite... Que beleza, Marcia Lasmar, bom dia! Bom dia, saída do celular aqui na frente, duas no fundo. Essa aeronave chamada programa agora, que bom, hein? E aí, piloto? Prazer revela do tempo de TAM, Linhas Aéreas Inteligentes. Ih, não tá propaganda, garoto! Não custa nada, vai que cair uma passagem aí pro... Não tá propaganda! Você tá olhando pra aquela... Porque eu tô me vendo ali no video hall. Aí o João Breno me vira e fala... Eu não sei, não gostei desse vestido. Eu falei, por que, João? O João não é referência pra isso. Você está muito bem vestida. Há caráter pra conduzir essa nossa aeronave diária. É saída de emergência. É saída de emergência. Aliás, a gente não tem tantas aqui, não, né? Você se desobstruiu dessa... Só tem uma saída, meu irmão. É a mesma da entrada, só tem uma saída. Você cai do outro lado, obrigado pela audiência. Você tá começando a sexta-feira do programa agora, no comando de Marcia Lasmar, que sempre está conduzindo essa aeronave muito especial. E a Mara Augusto, que tá na pilotagem da aeronave. Eu não faço muita coisa. Piloto mal, piloto mal o meu... Você faz tudo. Essa semana, então, você fez tudo. Tudo bem, Marcinha? O terceiro modo ficou pra chá na semana toda. Tudo bem, Mara Augusto? Você sabe que hoje a gente tem uma participação muito especial do nosso querido Anderson Tavares, que tá voltando de férias. O Anderson, como você sabe, é um dos componentes mais altos da TV em tempo. Ele tem em média 1,90m. Olha a chave. 1,90m da cintura pra cima. Olha, aí ele coloca a chave, a chave quase bate no pé, porque o chaveiro é cumprido. Estão perguntando, baixinho, estão dizendo aqui. Eu falei 1,90m da cintura pra cima. Estão perguntando cadê o resto. O metro é de... Não é chifre, não. Não é chifre. Meu Deus, Mara. Não é o... É que hoje a gente tá vendo. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Jesus, tá uma situação. Eita, a sofrência, hein? Olha, a Mara Augusto tá numa inspiração, gente. Já vi cada coisa hoje. Eu disse que eu ia começar o programa hoje, mas... Ele não gostou do meu corte de cabelo. Tu não gostou, né, Mara? Tá lindo esse... Essa... Amara... Isso é o que chamam de franja, não é na linguagem do... Do nome, me... Amara... A linguagem do Cabeleireiro é uma franja? É uma franja, mas só que não é um franjão. É uma meia. É uma meia franja? É uma franjinha. Porque eu pedi pra Sandra cortar na altura do nariz, quando você recolheu mais. A culpa agora é da Sandra, né? Tem alguém que tem que ser culpado. É, a culpa é dela. Vamos em frente, massinha. Vamos falar do nosso agora impresso de hoje, dessa sexta-feira, edição de número 1146, aqui no Anderson. Já que ele tá aqui, ele vai trabalhar, né? Que fala aqui da manchete, olha, ex-detento é preso com droga avaliada em 2 milhões de reais. A gente está aqui hoje também no nosso programa da comunidade. Nosso agora impresso está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, por 50 centavos apenas. E você fica muito bem informado. Você sabe que também tem o Classe Sem Tempo, né? É só acessar www.classeemtempo.com.br e lá você faz o seu anúncio. Meu amigo, é uma beleza. Quer vender aquele carro ou fazer que nem o meu amigo baixinho, o Anderson Tavares, que vendeu rapidamente a motocicleta dele. Que vendeu bem, rapaz. E vendeu bem vendido. Acabou, acabou de venda, hein? Minha mãe. Quando quiser vender uma coisa, Marcelo, entrega pro Anderson Tavares que você vai ter lucro. Meu filho, eu fiquei assustada. Você tá com a missão dele e ainda consegue ter lucro. E dá só pra mim. É fácil, meu amigo. Acesse lá, olha, classeemtempo.com.br. Você consegue vender imóveis, veículos, empregos e ter acesso a uma série de negócios muito especiais como você só tem por meio dos produtos do Grupo Ramonetes de Comunicação. Claro, quer se manter bem informado, é muito fácil também. Acesse o nosso portal de notícias www.entempo.com.br com a dublagem de Márcia Lajon. Essa mesmo. Quem dera, se eu tivesse essa voz. E aí no portal Em Tempo você acompanha as notícias do nosso Jornal Em Tempo, do programa da comunidade também, as últimas notícias. E as notícias de última hora que você fica também muito bem informado, além da Rádio Web. Olha que legal a navegação aí rápida e eficaz da nossa equipe de produção do programa da comunidade. Ao som da Em Tempo Online, a nossa Rádio Web, onde você tem a melhor seleção musical no comando do Emi Fadu, do Lobinho e da Márcia Lajon, que agora contribui também com aquela seleção, obviamente, especial, que tá tocando agora pra você. Cadê? Sobe o som, Ricardinho, sobe o som. Eva, o nosso... não, claro que não. Claro que sim. Sim, fui eu. Eu acho que sim. Fiz. Você disse sim ou não? Eu fiz, eu fiz. Pronto, fiz, fui eu. Coloca a próxima. www.entempo.com.br do seu celular, tablet ou computador pessoal. A informação a um clique, meu amigo. É só acessar. Além de tudo isso aqui, você ainda tem acesso à sessão de vídeos, todas as reportagens que nós exibimos no programa agora e também no Jornal Em Tempo, Márcia Lasmar. Agora, pra começar o programa, especialmente, pra você que nos acompanha no Careto da Vaz, Alô, seu Chico, Dona Lúcia, a Luana, o Alain, pra você que nos acompanha em Iranduba, meu querido J. Ray, também a Jéssica, a Larissa e o seu Fernando lá no Iranduba e também pra quem tá nos acompanhando em Poari, Tefé e Parintins. Uh! Tem muita música! Hoje é sexta-feira e sexta-feira tem banda no programa da comunidade e você vai ouvir um show de bola porque hoje, durante todo o programa, a gente vai ficar dançando muito porque o programa da comunidade dessa sexta já tá no ar. Solta o som, meu amigo! Linda morena, você vem pra me ensinar Que a lambada é o desejo bom Que faz querer vibrar e vai Nunca vi tanta lambança dentro do teu olhar Linda, você tá, tá querendo o meu corpo passar Sente meu coração, tá batendo A arte legal, tá querendo Minha princesa, eu vou te dar Essa voz gostosa, quase louca Beijo molhado na boca Tô vendo a gente se dar Te quero, balança firme Que isso é bom de dançar Te quero, balança que eu quero te amar Te quero, o passo é fácil pra você rebolar Te quero, no som da lâmpada Dança, ô babá, ô babá É o babá, ô babá Ô babá, ô babá É o babá, ô babá Vem fazer, vem comigo, vem mexer Nesse ritmo acender Do fogo que dá prazer Seu corpo sub e descer Dançando eu e você Já posso lhe ver Vem chegando sensual Um swing especial Te mostrar Eu quero junto com você Deixando a nossa emoção no ar No Brasil Eu quero junto com você É o amor Eu quero junto com você